Certo, bom, a Cintia Lima com o doutor Itajiba Franco, não é, confirmando as informações que ela tinha dado sobre o caso Marcelinho, a linha de investigação, inclusive, vamos conferir agora. O senhor esteve lá ontem, doutor, lá nele? Quem vem amanhã? Quem vem amanhã? Também quero saber. A médica? Quantas pessoas até agora, doutor? Ah, bom, a médica com certeza. O que o senhor quer saber da médica? Não, tudo, tudo o que saiu, o que me refere ao garoto, daí vai me explicar. Eu não posso dar entrevista, pelo amor de Deus, não posso, tá? O senhor está proibido da entrevista? Não, não é conveniente, não é conveniente. Talvez. Mas tem alguma mudança no rumo da investigação? Não, na minha opinião não, está absolutamente, absolutamente correto, tá? Você está com quantas pessoas ouvindo? Está beirando 40 já. Hoje foi o vizinho ou foi o menino? Não, foi uma pessoa. Não é um coleguinha? Não. Ontem foram quantos coleguinhas? Não, não, deixa eu comer o negócio, por favor. Doutor, só essa informação de que o menino chegou e confessou para os colegas, o que os colegas disseram. Não vou abrir nada nesse sentido. Não posso falar. Doutor, a gente está tendo dificuldade muito grande de conseguir informação. Agora, beleza, a preocupação é nós passamos com a sociedade as informações, não é o que é só nós. Mas eu cumpro a determinação. Mas tem uma determinação de quem, doutor? Não, superior. É coisa, são coisas do inquérito, às vezes a gente fala, atrapalha. Mas tem alguma determinação da Secretaria de Segurança Pública? Não, absolutamente, absolutamente. Uma decisão de quem tem que se dar. Uma decisão nossa, exatamente. Porque pode ter alguma mudança? Não, absolutamente, estou convicto do que eu estou fazendo, tá? Estou plenamente convicto, está tudo convergindo para aquele pensamento inicial. A linha inicial está prevalecendo. Foi o menino? Está prevalecendo. Os depoimentos desses colegas deles contribuíram de que maneira? Ah, é de uma forma global. Eu não posso afirmar nada assim de específico. Mas foram os mais importantes, doutor? Ah, com certeza. Com certeza. Certo, mais ou menos? Por aí, por aí. Mas, doutor, por que a diretora primeiro falou que o menino era um anjo, agora fala que o menino mudou comportamento? O pessoal da imprensa estava sentindo falta do doutor Itajiba Franco, que é quem sempre conversou com os jornalistas, né? Então, as coisas, poucas coisas que ele pôde, no momento, passar para a gente, mas passou. Vamos agora com a entrevista do Bruno Tálamo com o psiquiatra forense Guido Palombo. É o caso Marcelinho. Vamos lá. A chacina ocorrida na Vila Brasilândia durante a madrugada do dia 5 deste mês de agosto e que terminou com a morte de cinco integrantes da mesma família, entra na terceira semana de investigação. Como já é sabido, o principal suspeito de ter cometido os crimes é mesmo o garoto Marcelo Pesseguini, de apenas 13 anos de idade. Para traçar o perfil do filho do casal de PMs, a polícia já ouviu mais de 30 testemunhas e, recentemente, solicitou a ajuda do doutor Guido Palomba, que é o psiquiatra forense e que está aqui conosco e vai nos auxiliar a esclarecer alguns pontos que dizem respeito ao comportamento do Marcelinho. Doutor, primeiramente, como o senhor entrou neste inquérito? Como os policiais civis te convidaram para auxiliar nas investigações? Olha, eu tive a honra de ser convidado pelo ilustre delegado, que eu muito prezo, o doutor Itajiba. Ele me pediu se eu poderia traçar um perfil psicológico. Eu acho que sempre tentando saber o que houve com aquele rapaz naquele momento que ele cometeu aquele delito. E eu aceitei. É uma área que a psiquiatria forense atua com uma certa frequência. E eu explico por quê. As pessoas podem perguntar, mas como é possível saber sobre as condições de saúde mental de uma pessoa que já faleceu? Em psiquiatria forense, isso é relativamente comum. Relativamente comum. Principalmente na psiquiatria forense civil. Por exemplo, uma pessoa faz testamento e depois ela falece e os herdeiros vão querer saber como é que eram as condições mentais daquele testador. Por exemplo, uma pessoa vende ou compra uma casa, falece. Se aquele ato não estava sã mentalmente, esse ato pode ser anulável. Se chama perícia apóstoma retrospectiva. Por exemplo, anulação de casamento. Isso também acontece com uma certa frequência. E no criminal, acontece também. Por exemplo, quando uma pessoa mata uma ou outra que é doente mental. O doente mental, se a pessoa mata um doente mental, o crime pode ser agravado. Então, é preciso saber se era ou não era. Então, são sempre perícias, póstumas retrospectivas, relativamente do dia a dia da psiquiatria forense. Uma pessoa que sofre de doença degenerativa, ainda mais com 13 anos de idade, poderia ter algum surto, algo a respeito? Sua pergunta é muito importante. Olha, eu acho que nesse momento, o que eu posso dizer é o seguinte. Existe uma causa. E cinco com causas. A causa é uma perturbação da saúde mental dele naquele momento. Porque se nós não admitirmos uma anormalidade mental naquele momento, esse delito fica incompreensível psicologicamente. O que é compreensão psicológica? Por exemplo, eu te xingo, você me xinga. Eu te dou um soco, você me dá um soco. Eu estou sem dinheiro, eu mato uma pessoa para ficar com a carteira dela. Isso tudo é claro que é condenável do ponto de vista moral. Mas é compreensível esse meu ato de matar para ficar com dinheiro e tal. Agora, matar pai e mãe, avó e tiavó, e depois suicidar-se, é incompreensível psicologicamente. Nós temos, obrigatoriamente, que admitir uma patologia, uma psicopatologia dele naquele momento, que é isso que a perícia, posta uma retrospectiva, vai tentar esclarecer. Mas essa é a causa. E existem cinco com causas, e aí eu respondo a sua pergunta. A primeira com causa, eu acho que é o fato dos pais serem militares, policiais e tal. Que eles deviam conversar sobre bandido, sobre tiro, sobre assassinato, etc. E conversar sem muito cuidado. Porque se eles tivessem cuidado nesse tipo de conversa, certamente uma criança, um adolescente de 13 anos, não estaria com o revólver na mão. Então, se conseguir o revólver com 13 anos, eles deviam conversar também sobre assuntos de violência, de agressividade. Essa é a primeira com causa. A segunda com causa, que também não tem força para desencadear todo aquele quadro sozinha, é justamente o fato dele sofrer de uma doença degenerativa física. Essa doença, ela não repercute diretamente no cérebro, portanto no psiquismo, mas pode repercutir indiretamente. A terceira com causa, que também é da sua pergunta, é que ele tomava um remédio. Esse remédio não repercute diretamente no psiquismo, mas ele pode também indiretamente repercutir. Lembrando que a telmaspirina, ela modifica pouco, mas modifica o psiquismo da pessoa, se ela tem febre ou se ela não tem febre. Não é que ela vai perder as ideias ou modificar completamente, mas é uma outra possível com causa. A quarta com causa é que ele tinha um desenvolvimento mental incompleto. 13 anos de idade é desenvolvimento mental incompleto. Então, ele também entra nessa fórmula, nessas peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando. E a quinta com causa, eu acho que ela ficará para sempre desconhecida, que é justamente um fator desencadeante, aquilo que puxou o gatilho no dia 5 e não no dia 4. Por exemplo, uma bronca do pai, uma reprimenda da mãe, um castigo, etc. Sábado, os pais, inclusive, teriam proibido ele de ir a uma festa. Talvez isso possa ter sido o estopim? Pode, mas aí vai ficar por conta de uma especulação, porque isso permanecerá sempre incógnito, porque ele levou com ele quando ele morreu. Isso só ele mesmo poderia responder de uma forma efetiva, porque pode ser um fator absolutamente banal. Eu costumo dizer o seguinte, provavelmente o gatilho, o cão do revólver, já estava armado. Mas entre as ideias e a ação, sempre existe um abismo muito grande. O que fez com que ele passasse das ideias para a ação? Justamente é alguma coisa que desencadeou, seria, digamos, aquilo que puxou o gatilho na hora. E isso pode ser que a gente nunca venha a conhecer. Mas o que chama a atenção é a frieza de ter pego o carro, ido até a escola, dormido dentro do carro e assistido a aula. Então, esta frieza, como se nada, praticamente nada tivesse acontecido, os professores não descobriram. Então, essa, o que eu costumo dizer, falta de mordedura afetiva, ou seja, falta de ressonância afetiva com as vítimas que já estavam mortas. Então, isto é próprio de pessoas que têm, no mínimo, uma perturbação da saúde mental própria. Veja, então, qual vai ser o papel do perito no caso de tentar saber o que aconteceu? É justamente garimpar elementos que possam dizer por que ele tinha o que ele tinha. Todo crime, todo, sem exceção, é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. Se você souber ler ou ver essa fotografia exata e em cores do comportamento, todo comportamento está diretamente relacionado ao psiquismo. Então, você consegue dados psicológicos importantes para saber quem era o indivíduo na época que ele praticou o ato. Isto que você chamou a atenção, dessa frieza, é muito importante na análise que mostra uma dissociação entre uma ação violenta, brutal e a ausência completa de sentimento de ressonância afetiva. E isso só é possível em determinadas perturbações, em determinadas doenças mentais. Muito obrigado, doutor Guido Palomba, pelos esclarecimentos. Sem dúvidas, um dos profissionais mais renomados da área e contribuiu bastante aqui para a nossa entrevista. Bom, a polícia agora segue investigando. Nas próximas semanas, devem sair os laudos, que aí sim poderão contribuir para a elucidação deste caso. Sônia, volto com você. Obrigada, nosso repórter Bruno Tala, maior psiquiatra também, forense, doutor Guido Palomba. Já, já, o Jorge Lodella e o Haroldo Lopes vão comentar essa entrevista, tá certo?